E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou o Francisco Júnior e hoje eu quero falar com vocês sobre amor. Quero propor um quadro novo pra vocês, assim como o Biscoitinhos da Sorte. E eu quero trazer pra vocês duplinhas, combinações amorosas, uma vez ao mês, signos complementares no amor, nas parcerias, nas amizades, mas principalmente no amor. Começando pelo primeiro eixo, que é o eixo Ares e Libra. Vamos lá? Vamos falar de amor? Essa primeira dupla, ela é uma primeira dupla, um primeiro casal que é muito interessante de pensar, porque ela é a primeira dupla. Ela conta com uma pessoa de Ares, que é essa pessoa impulsiva, assertiva, brava, cabeça quente, com uma pessoa de Libra, que é uma pessoa mais passiva, que é uma pessoa mais receptiva, que é uma pessoa mais empática, que olha pra tudo, pra todos, que quer o bem de todos. Então, em uma primeira impressão, você pode pensar, esse é o casal perfeito. Mas não é bem assim. Sim, muitas vezes o Libriano ou a Libriana pode ser aquela pessoa que tem muita dificuldade para tomar decisões e para dar primeiros passos. E o Ariano ou a Ariana, que por mais que queira sempre fazer as coisas correndo e tem uma tendência a sair atropelando tudo, pode ficar um pouco incomodada com essa necessidade do Libriano de esperar e pensar e querer as atitudes e querer os pensamentos e decisões do outro. Nós precisamos pensar também que esse é um ponto em que cada um precisa buscar no outro. O casal, por si só, ele já deve tentar equilibrar aí as energias para que as coisas fluam bem. Mas isso todo mundo sabe. Para alguns astrólogos, por mais que esse seja um eixo complementar, essa dupla, esse possível casal, pode ser inclusive um possível casal impossível. Porque a pessoa do signo de Ares vai ter uma tendência a buscar pessoas que estejam sempre no mesmo ritmo de atividade, de emoção e de impulsividade que ela. Enquanto as Librianas estejam sempre buscando, pensando, selecionando com muita calma até decidir, é essa. E quando decide, é aquela e pronto. Então, até juntar esse casal, pode levar um pouco de tempo. Mas assim que as energias são entrelaçadas, é o eixo perfeito do Zordíaco. A tendência é que tudo aconteça com a melhor energia possível, da melhor maneira, da maneira mais fluida. Porque um complementa o que falta no outro. Vocês vão perceber em outros eixos, em outras duplas, que por mais que seja, entre muitas aspas, o casal ideal, muitos desafios aparecem. Mas nesse casal, Ares e Libra, depois que eles se encontram, a tendência é que tudo aconteça na mais perfeita ordem. É muito interessante como essas energias se procuram e quando se encontram, tudo acontece. E essa foi a nossa primeira dupla, o nosso primeiro eixo. A próxima será Touro e Escorpião. Então, já avisa se você conhece aí algum casal que é composto por esses dois signos. Eu quero saber se vocês vão curtir esse quadro. Então, manda aí pra Gislaine no WhatsApp da TV se vocês apoiam a minha ideia das combinações amorosas e mandem as suas combinações pra que eu faça aqui também pra vocês. Beleza? Um super beijo, eu vou ficando por aqui. Abraço pro pessoal do estúdio e até semana que vem. Tchau!